Não, não, não! É, é, é! Vou te mostrar como é que é O Rock do Rock Ele está no bar Opa! A costura da sua cara O Rock do Rock Dance com o Rock O Rock do Rock O Rock do Rock O Rock do Rock Dance com o Rock O Rock do Rock O Rock do Rock Dançamos sozinhos nessa folhinha Você é o que é, claro o que é É o que é, não, é Pra frente, pra frente, pro lado, pro lado É de carona, tem animado É o rock do rora, nunca se comora É o rock do rora, não roda, não roda, não roda, não roda É o rock do rora, não roda, não roda, não roda, não roda É o que é, não roda, não roda, não roda Salva de palmas